As crianças aí no pula-pula, na praça de São José, é show papai, brincando aí no pula-pula É show a criançada aqui, barrigudo oficial com as criançada aqui no pula-pula É show papai Do outro lado a mascote ali, as crianças brincando aí de futebol ao ver Que é o barrigudo oficial com a criançada aqui, é show, é show Tamo junto e misturado É sucesso Olha aí, é a irmã É show papai, tamo junto aqui com a criançada É show papai Barrigudo oficial Aqui na praça de São José Cuida galera, cuida Ao vivo pra vocês aqui na nossa praça do bairro do Cruzeiro É show barrigudo oficial Tá ali do lado Dudu Cremozinho jogando Dudu Cremozinho, crack Dudu, é show Barrigudo oficial Tamo junto e misturado, é show Cuida E na praça de São José com a galerinha, a galerinha Dudu Cremozinho Dudu Cremozinho é o crack, olha lá vai fazendo gol Gol, Dudu Cremozinho, é show papai Tamo junto e misturado Dudu Cremozinho, sucesso Tchau 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 Obrigado.